E aí galera, aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vinda a tudo Xbox News do dia 2 de maio de 2016. E pra gente começar de cara aí, Stardew Valley poderá chegar ao Xbox One, um jogo aí muito famoso aí na plataforma MacRinux aí, um joguinho de sistema de fazenda aí, bem parecido com o sistema de RPG, pode chegar aí aos consoles do Xbox One. Então fica ligado aí, se você gosta desse joguinho aí no Mac, provavelmente vai gostar dele também no Xbox One. O novo trailer aí oficial de Call of Duty Infinity Warfare, se confirma aí que é o remake de Modern Warfare, isso mesmo, o remake de Modern Warfare está chegando aí. E o trailer completo você pode acompanhar na descrição do vídeo. DC Universe Online já está gratuito aí pra você na Xbox Live. Você aí que gosta do mundo DC, já tem lá o jogo disponível para download gratuitamente. O jogo tá em torno de 32GB. É só conferir lá e baixar. O link tá na descrição do vídeo. E pra vocês aí que gostam dos títulos japonês aí, acaba de ser anunciado Yomisuki, um jogo aí totalmente estilo japonês aí. O vídeo completo na descrição do vídeo, o jogo é totalmente em tipo RPG 2D. Então se você gosta aí das franquias japonesas, mais um jogo chegando para o Xbox One. Long Dark aí recebeu uma nova atualização aí, já tá disponível aí pra quem joga o jogo aí. E uma atualização para o pessoal do Preview Games. Contando aí com novos lugares, ambientes e alguns bugs foram retirados. Se você é assinante Preview, já tem atualização aí para Long Dark. E pra quem tá esperando aí a Live Gold de Maio, já tá disponível aí pra vocês o DG2, que é o Defend Grid 2, para o Xbox One. E a partir do dia 15, quer dizer, a partir do dia 16 de Maio, será o Grid 2. E no 360, já vai estar disponível o Grid 2 para retrocompatibilidade na Live Gold. Então fica ligado aí, se você é assinante Live Gold, já tem esses jogos disponíveis gratuitos pra você baixar. Se você aí comprou o Hitman completo ou adquiriu só o episódio 1, o episódio 2 já tá disponível aí para download. Sapienza, o episódio 12 se chama Sapienza e já está aí disponível para compra ou download quem adquiriu a versão completa. Então, baixe lá e se divirta. E por que mais não a novelinha aí do joguinho Midnight, que foi tão aguardado, esperado, o sucessor de Mega Man. E só vem sendo adiado, depois de ter conseguido muito mais do que foi arrecadado no Kickstart. E hoje ele tem uma data nova de lançamento para dia 21 nos Estados Unidos, dia 21 de junho. E para a Ásia dia 24 de junho. Então, será que dessa vez sai Midnight? Bom, eu duvido muito. E você, comenta aí nos comentários o que você acha da novela Midnight. Deus Ex acaba de sair um novo trailer de 6 minutos aí. O vídeo aí mostra mais um pouco aí sobre a nova franquia de Deus Ex. Se você aí gosta de Deus Ex, não espere que breve estará disponível aí. A previsão para o lançamento do jogo é dia 21 de agosto. Então, fica ligado aí se você quer Deus Ex, em breve ele estará disponível. E o vídeo completo na descrição do vídeo. Bom, galera, é isso aí. Essas foram as notícias da semana para o mundo Xbox. Se você gostou, dê aquele joinha. Compartilhe o vídeo. Não se esqueça aí, se você ainda não é assinante, se inscreva no canal. E se você quer receber as notícias em primeira mão, vá lá na ferramentinha A1A. Catraquinha que tem no nosso canal. Marque era e dê e clique para receber as notificações em primeira mão. Aí você vai receber um e-mail ou no seu celular a partir do momento que tiver um vídeo novo no nosso canal. E beleza, ajuda o canal aí. Já estamos chegando aos mil inscritos. Falta muito, mas muito pouquinho mesmo aí. Então, ajude o canal. E aqui é o Crujo Andando Aquele. Tchau, fui. E aqui é o Crujo Andando Aquele.